Jesus, e Ele será maravilhoso, será chamado Filho do Deus Altíssimo. Você acredita em mim, não é mesmo? Claro, e acreditava mesmo, porque eu também tinha ido falar com José em sonho. Disse que tudo que Maria havia contado era verdade, mas uma vida com a ciência dessa grande responsabilidade não é uma vida normal. E ambos, Maria e José, mantinham em seus corações suas esperanças e preocupações. Mas se Ele é na verdade, se este é o caminho de Deus, então tudo ficará bem. Eu não entendo porque o Pai nos trouxe aqui, Ele poderia ter escrito uma família rica? Eu também me pergunto isso, mas estes são os caminhos de Deus e não os nossos. Maria, eu não entendo as decisões dEle, às vezes nenhuma parte delas, mas se são os planos dEle. Eu sei, então, tudo ficará bem. Maria, eu não entendo as decisões dEle, às vezes nenhuma parte delas, mas se tivermos fé, nós vamos entender. Maria, eu não entendo as decisões dEle, às vezes nenhuma parte delas, mas se tivermos fé, nós vamos entender. Maria, eu não entendo as decisões dEle, às vezes nenhuma parte delas, mas se tivermos fé, nós vamos entender. Música 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 Música